Nessa aventura os filhos do Homem-Aranha vão acabar cagando pela casa toda E ela vai feder a cocô e vai ser super nojento Assiste o vídeo até o final se você quer ver essa nojeira Mas eu juro por Deus, eu não recomendo Então se eu fosse você, eu dava dislike e saia agora dessa porcaria de vídeo Mas quem quiser ver, beleza, fica aí até o final, tchau Bebê-aranha, volta já aqui Volta aqui seu cagão, você não vai cagar pela cidade Toma Ai, não, eu estou com a minha manhã e nós vamos cagar Nunca Volta aqui bebê-aranha, não, 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 não Você está na contra mão, criança Ai, droga Ai, papai Vocês bateram, volta aqui Não, 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 toma Você não vai sair daqui seu marginalzinho Você está de castigo por um mês dentro de casa com a sua irmã E vamos agora para casa porque agora vocês estão de castigo por um mês A mania está muda porque ela não quer falar com você, papai Ah, ainda bem, prefiro que ela não fale para ela não abrir a boca para falar merda Vamos embora Ai, caraca, que moleque chato, meu irmão Cala a boca, bebê-aranha, estamos chegando em casa já Segura, filho, segura Ai, garoto, calma aí, já estamos chegando em casa Aqui, ó, estamos chegando, chegando aqui Ai, pai, desce, desce Vai pular do carro Ai, meu Deus do céu Ai, a mania não vai conseguir se locomover aqui Eu vou para o banheiro O problema é dela, ela que fica por aí Pai, 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 onde que está? Ah, pizza Hã? Você não estava com vontade de ir no banheiro? Ah, mas a vontade de comer é maior Pizza Ah, entendi Toma cuidado, você já está cagando por tudo quanto é canto aí, hein Aqui, ó Pizza Ué, está comendo a pizza aí? Ah, para de comer a pizza que eu deixei para a sua mãe Toma Ah, não, papai Volta aqui, criança maldita Ah, você está de castigo nessa casa Vai ficar preso aqui Ah, até que não está tão ruim, não Tem piscina, está parecendo prisão de político Ah, papai, é isso, é isso Ah, e aí tudo bem, mas está tudo certo Gente, parece que o Homem-Aranha está tirando uma soneca E o seu filho, será que ele vai obedecer um castigo e ficar quietinho lá embaixo? Ah, peraí, tem alguém ali embaixo Ah, acabei de fazer Ah, está caindo fruta daqui do pé Você é uma frutinha do anjo, eu quero te comer Ah, não, sua peste, eu sou um do anjo de verde O Homem-Aranha Olha o que eu sei fazer aqui, viu? Ah, de magia Volta aqui Toma, calma, sai Calma aí, calma aí Calma Não Não fazer isso Eu também sou inimigo do Homem-Aranha Inimigo? Eu achei que você era filho dele Meu filho, mas ele me deixou de castigo neste lugar presidenciável Então eu quero cagar pela casa toda Caraca, olha Você já fez o doar com o cozão Ah, você viu? Quer ver? Quer ver? Está aí, mexendo todo o fendor Eu quero fazer aqui dentro da casa Vamos entrar aqui de vacarinho Vamos entrar aqui de vacarinho Eita, vamos, companheira Você consegue meter um cagão por aqui pela casa? Ah, que nojo! Pronto, agora você não vai conseguir passar por aqui Ah, quer ver se eu não consigo? Bom, haha Caraca, deixa eu ver Ah, você caiu por dentro do meu bolso Não caí, não Por dentro do meu bolso Um fendor Ah, muito bacana Olha em cima da pinça que ele guardou pra minha mão Ah, hahaha É isso aí, doente Eu não posso fazer mais de vigarice Muito bacana Pode fazer mais uma vigarice Vamos tentar cagar pela escada Que ele não conseguiu descer lá no quarto dele Pela escada? Deixa eu ver Deixa eu subir pra ele Deixa eu tentar agora Caraca, caraca, foda Vai Ah, hahaha Legal Ih, ah, hahaha Por hoje vai ser doente Caga em cima dessa estátua aqui feia Boa Ai, ó Em cima da estátua Ótimo Ai, bacana Mas como que ele vai cortar as neves Agora deixa eu ver O seu pai deve estar Ah Tem ninguém aqui na porta Mas que merda é essa doente verde? Toma Ah, não Olha o que você fez Não, você cagou minha casa toda, garota Eu vou te perseguir Eu caguei tudo Ah Volta aqui Volta aqui Gente, cocô Ah, não, não, não Ai, droga Gente, cocô Gente, cocô Vem aí Vai cair do cocô Ai, droga Que noz Eu tô todo cagadinho Vem, corre Vem, vem pra cozinha Vem, vem pra cozinha Corrida de uma Persecção Persecção Ai, não Não, a pizza da sua mãe Persecção Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vou te pegar Vou te pegar Toma Volta aqui, criança Uou Cadê ele, cadê ele Ali Volta aqui Volta aqui Toma Não, não, não Não, não Não, não Não, papai Você cagou na minha casa Você quer ver Eu vou cagar de novo Hã? Toma Eu vou explodir essa moto Eu vou explodir a sua moto Aqui Ai, não, não, não Não, papai Papai Toma Eu vou explodir a sua moto Sua praga Você não merece isso Toma Ai, ele vai explodir a minha moto Uou Uou Aqui, rapaz Fica, rapaziada Uou Uou Ai Ah Uh Não Olha Ai Aqui Yeah Vai, vai Toma Eu explodir a sua Nunca Ai, droga Não Ah Ah O que você vai fazer, vagabundo? O que você vai fazer? Vai ser atropelado Ah, Bebe Aranha foi atropelado de moto Aqui Aqui Toma Bebe Aranha foi atropelado de moto Yeah Otário Isso aqui é pra você aprender a não ser cagão e a obedecer o seu pai Porque quem não obedece os pais Quem não obedece os pais não ganha presente de Natal Aparece procura Aparece procura Aparece procura Aparece procura Aparece procura Tchau, infeliz Yes Tá vendo, galera? É o que eu falo pra vocês, pessoal Às vezes Não vale a pena você desrespeitar os seus responsáveis Porque isso pode acabar acontecendo E algum imbecil pode acabar Cuspindo na sua cara E te menosprezando E agora o Homem-Aranha vai pagar pelos pecados E vai cair com a moto dentro d'água Tá vendo? Mas é isso Até a próxima E tchau E lembre-se sempre Seja vegano Tchau